Olá pessoal, tudo bem? Por aqui o diretor Elia Júnior e estou de volta com mais um vídeo, desta vez embarcado no tático comando do 29E. Em patrulhamento por Itaiaém, nos deparamos com um veículo que ao passar pela viatura, o condutor demonstrou um certo nervosismo. E como no tático não se leva dúvida para casa, voltamos para fazer a abordagem. Mas antes de começar, gostaria de pedir a todos que me indicassem para os seus amigos, familiares e nas suas redes sociais para deputado federal. O meu número é o 7090. Muito obrigado a todos e agora vamos para o vídeo. Baixe o vídeo aí, baixe aí de trás. Põe as duas mãos no volante. Foi o 3 já, Jaldo? No que? Presta atenção, minha pergunta é você já foi o 3, Jaldo? Qual o artigo? Põe as duas mãos no volante, rapaz. Tá bom, presta atenção. Você foi o 3 no que? Você foi no tráfico, caiu para o usuário, é isso? Beleza? Como é que está o seu processo? Tá normal. Tá normal? A gente vai ver esse normal aí. Tem algum biola no carro? Tá ok. Agora puxa o freio de mão, desce do carro com a mão na cabeça. Vai para trás do carro. Tá bom, tá vindo a mão. Vai para trás do carro com a mão na cabeça. Pode descer, Jaldo, né? Vai para trás do carro com a mão na cabeça. Afasta a perna. Espera aí, Cidadão. Espera aí. A abertura encostar, você vem. Vai para trás do carro com a mão na cabeça. Tem alguma coisa na cintura? Não, não. Você foi preso em que ano? Eu fui ano vazado, senhor. Saiu na pistola mesmo. Você sai na pistola? Não, não me piquei não, senhor. Onde foi o treino? Já que eu piquei no Cibratel. Afasta as pernas. Que lugar? Sim. Cibratel 2. Que lugar do Cibratel 2? Ali, senhor. Ali é onde? Quanto você estava ali no H? Não estava nada, senhor. Eu estava pedindo alguma coisa. E como você foi preso no tráfico? Por que os caras... Não foi preso, senhor. Quem que foi? Operação Verão? Foi a TV, senhor. A TV vai forjar você? Foi, senhor. Por que eles fizeram isso? Não entrou dentro de casa. Foi da sua casa, então? Sim, senhor. Qual o lugar do Cibratel que você mora? O Cibratel 2, eu morava lá, senhor. E você mora aonde agora? Agora eu estou aqui com o meu avô, senhor. Aonde que você está morando? No Coronel, senhor. Senhor, eu posso tirar o ciclete da volta? Pode. Não tem certeza, senhor. Não joga no chão, não. Segura na mão. Segura na mão. Não, não. O ambiente, senhor. Desculpa, senhor. Onde é que você está morando agora? Com o meu avô, senhor. Onde? Não, não. Vamos ao Paraná. Você foi o moleque que nós levamos na sua casa da uma vez? Sim, senhor. Você estava com o CIT? Sim, senhor, do meu CIT. O CIT era do seu tio e esse carro aqui de quem que é? Daqui é do meu primo, senhor. Eu moro lá mesmo. Está regularizado, senhor? Está sim, senhor. Você está habilitado. Tem alguma coisa irregular no carro? Não tem nada, senhor. Tem alguma coisa de valor no carro? Não, senhor. Eu só vou olhar seu carro, você acompanha daí, tá bom? Pode. O seu documento está onde? Está ali, ali da porta, do caminho, carteira. O documento veio aí, senhor. Está abrindo do porta-luz, senhor. Esse processo está bom. Está normal, senhor. O que é normal? Não devo nada, senhor. Dá o que, senhor? Você está indo assinar? Não, senhor. Não precisei, não. Estava com quantos de droga na sua casa? Estava com duas maconhas de cinco, senhor. Duas maconhas de cinco, senhor. E eles te forjaram no quê? Por que você fala isso? Eu tenho um prato, senhor, senhor. Ele colocou mais droga, mas eu ia cair a Deus. Não tinha mais nada, eu estava indo à custódia mesmo. Você está acompanhando esse BO aí, cara? Sim, senhor. Eu tive que acompanhar. Você tem o noto fiscal desse celular aí? Sim, senhor. Você trabalha com o quê? Não, não trabalha com nada. Você não trabalha com nada? Não. Você estava onde agora? Eu estava aqui, deixando a minha mulher do meu senhor ali na casa dela, senhor. Você estava onde? Vamos para trás. Eu fui ver meu pai, senhor, porque ele muitas vezes desista. Aí eu fui buscar a mulher do meu senhor, eu deixei ela na casa dela. Você fala tudo do meu lado, meu. Fala direito, cara. O que você está fazendo agora? Agora, agora. Eu acabei de deixar a minha mulher do meu senhor. É só uns negócios, senhor, que eu peguei. Que negócio? Tem uns remédios, senhor. Remédio do quê? Um remédio que eu peguei. Do que é esse remédio? Eu peguei na onde você pegou? Na Praia Grande, senhor. Você pegou por quê? Porque... É do que esse remédio? Por meus pessoal. Que pessoal? Começa a falar direito. Você está mentindo, eu estou achando que você está falando tudo enrolado, meu. Não, senhor. Você está nervoso, cara? Não, senhor. Então, meu. Alguém está te destratando aqui, meu? Está tudo normal, senhor. É comida que tem ali? Sim, senhor. É. Nós fui visitar, senhor. Visitar o quê? Meu pai, senhor. Seu pai está preso? Sim, senhor. Em qual artigo? Estelionato. Estelionato? Desde quando? Desde setembro do ano passado, senhor. Ah, então você pegou o pessoal aqui? Foi até Praia Grande visitar seu pai? Só Vicente. Só Vicente. Só que não teve visita. Hoje não teve visita? Não, teve. Só que acho que ele foi por castigo e não teve visita deles hoje, entendeu? Aí nós está voltando. Eu desci ela aqui na casa dela e está indo para o meu avô. Você vai levar alguma coisa para o seu pai? Não, estava com a comida mesmo. Vai retirar aquela comida ali, se tiver alguma coisa dentro ali, mano. Não tem nada, não. Você vai pregando o documento dele ali? Não. Não. Esse cara é do seu primo? Primo. Primo? Seu primo faz o que da vila? Eu vou avisar. Quanto eu até, seu primo? Eu acolhentei, sim. Ele acolhentei o que? Validei? Não teve uma ideia, não sei. Ele quebrou o braço, sim. Ele tem pneu no braço. Hã? Tem pneu no braço, sim. Foi lá para trás. Desculpa. Olha aqui, cocaqueira. Quanto tem de dinheiro aqui? Tem R$30,00 e tem R$8,00. R$38,00. R$30,00 e R$8,00. R$38,00, é. R$35,00. Segura essa carteira. Tira essa habilitação de 4, por favor. R$38,00. Batei suas duas minhas pra trás Tá na permissão? Você pegou a rodovia, né? Não é nada? Não é nada? Ai que f*** Deixa eu desligar esse veículo aí, tem algum problema pra ligar? Não? Viu o carro aí? Quer ver? Coitete, porra de merda Como a... Tem um pouco de voo... Não falei muito com ele mais não O que é? O que é? Vou ficar lá, eu tô mais aqui na minha Onde seu avô moro? Não vê, não dá para nada Tá no Coronel? Aham Você que tá furtando fio ali no Coronel? Não, não Não vê não Nesse seu piúme deixa o carro voltinho, ó Não, ele tá rentado assim, ó Peguei só para ir ver no seu celular mesmo Seu primo mora para o seu vô também? Aham, tá lá Ele ganha o salário mínimo de a portadoria? Aham Vou ficar aqui pessoal 아직 não Seu bom 2 mil e 21 anos, tá, sabe? É, você ficou quanto tempo? E como que tá esse processo? Você tá acompanhando? Sim, porque eu tive que fazer os negócios pra me visitar, aí eu tirei tudo e não teve nada, tá normal Esse é o documentário do veículo, vê se tá faltando alguma coisa no carro, tá liberado É bom, pelo menos eu não vou fazer a 5.3". E assim chegamos ao final de mais um vídeo que mostra o dia a dia dos nossos guerreiros. E antes de finalizar, gostaria de pedir o seu apoio e o seu voto no dia 2 de outubro para deputado federal. O meu número é o 7090. Se puderem, indique para os seus familiares, seus amigos, coloquem nas suas redes sociais para que juntos possamos fazer um dos melhores mandatos que já tiveram até hoje. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.